Olá! O Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas organiza evento destinado ao Dia Internacional da Mulher. Muito se fala em igualdade de gênero, muito se fala de violência contra a mulher, mas muita coisa ainda precisa ser conquistada. Editora UFPB lança na Biblioteca Central livros sobre a ditadura militar e a educação popular. Segunda Jornada Acadêmica de Gestão Pública aborda o tema Eleições 2018. Conheça as novas modalidades de atendimento e um pouco da história do Centro de Referência e Atenção à Saúde. Nós prezamos cada dia mais pela humanização, pela qualidade e a dignidade das pessoas que são atendidas locais. E delegado da Receita Federal na Paraíba visita a UFPB para obter parcerias em nova campanha. Agora, no Jornal Universidade. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB realizou um evento com serviços voltados ao público feminino. Uma programação especial foi elaborada pela UFPB para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Estudantes, servidoras técnico-administrativas e professoras participaram de uma série de atividades dirigidas ao bem-estar da mulher e à valorização de sua autoestima. A gente queria que nesse dia a mulher se sentisse especial, amada, valorizada. E aqui na instituição a mulher tem um papel tão relevante nas famílias, no trabalho. Então a gente queria proporcionar um momento de integração e de valorização mesmo. Entre os serviços oferecidos gratuitamente, estavam spa dos pés e das mãos, mini curso de automaquiagem, estética corporal, estética facial, aferição de pressão, entre outros. Embora o evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher aconteça apenas uma vez ao ano, as ações de promoção da qualidade de vida desenvolvidas na UFPB para o público feminino são permanentes. A gente acompanha os servidores de forma geral, mas a gente recebe muitas mulheres, especialmente em questão de acompanhamento psicológico, em questões de trabalho, de relações de trabalho. Esse ano a gente está elaborando a cartilha de assédio moral e sexual no trabalho. Então vai ser uma conquista importante para a UFPB. Então o nosso trabalho é que a mulher se sinta realmente segura e valorizada para desempenhar seu papel. Quem participou do evento elogiou a iniciativa da UFPB. Achei muito bacana o procedimento, a atenção das esteticistas que estão aqui. A UFPB é uma instituição que defende a igualdade de gênero e os direitos da mulher. Muito se fala em igualdade de gênero, muito se fala de violência contra a mulher, mas muita coisa ainda precisa ser conquistada. E nesse sentido a Universidade Federal da Paraíba desenvolve ações de ensino, de pesquisa, de extensão e muita extensão. Recentemente foram aprovados mais de 600 projetos de extensão, muitos deles envolvendo as mulheres. E eu aproveito para saudar as nossas estudantes, as nossas servidoras técnicas e as nossas docentes da UFPB do nosso estado, o estado da Paraíba e desse Brasil ainda tão desigual. Os cursos de Engenharia Química e de Química Industrial promoveram o evento com o objetivo de integrar os alunos da graduação. Veja como foi. O evento buscou dar uma contribuição ao mesmo tempo teórica e prática aos estudantes. Os nossos cursos têm alta evasão. Por quê? O pessoal inexperiente, 17 anos, 18 anos, entra agora no curso, não sabe muito bem o que é que te espera nos próximos cinco anos ou mais de curso. Então, a gente aqui abre a mente dessas pessoas. Demonstra o que a engenharia pode oferecer, a engenharia química e a química industrial podem oferecer aos estudantes. A semana também teve como objetivo apresentar um panorama geral das áreas de atuação dos cursos para estudantes dos primeiros semestres. Os nossos cursos de engenharia química e química industrial, eles têm uma área bem ampla de mercado de trabalho para todos os estudantes, por exemplo. Área de alimentos, área industrial, área administrativa, tem área de produção, área de cosméticos. Aqui a gente dá um pouquinho só, um pouquinho de luz sobre a que parte da carreira ele pode seguir futuramente. É o caso desta aluna do segundo período de engenharia química. Essa semana ela vai ser muito importante, pelo menos para mim, porque como eu estou no segundo período, ainda muito no início, é bom para eu ter uma noção da carreira que eu quero seguir, principalmente por engenharia química ser, ter muitos ramos até para conseguir um emprego e ver onde é que eu posso atuar, as minhas oportunidades. Então, eu acho essencial a semana. A semana teve como foco o empreendedorismo. O que a gente pretende na formação desses estudantes é que eles sejam estudantes empreendedores. Então, que eles possam gerar a sua fonte de renda, o seu emprego. A ditadura militar e a educação foram temas de livros lançados em cerimônia na Biblioteca Central da UFPB. Dois títulos têm como base pesquisas documentais da ditadura militar na Paraíba, contendo relatos de vítimas. Os demais abordam a educação popular sob o olhar de doutorandos da UFPB. O pesquisador Afonso Scocúglia participou da elaboração e organização dos quatro livros. Quatro livros diferentes, dois sobre ditadura militar e dois mais com foco de educação popular. Um dos livros foca o inquérito policial militar da Paraíba, que foi feito nos anos 60 aqui. O outro pega depoimentos das pessoas prejudicadas pela ditadura, que é essa ditadura no Brasil, a vez é a voz dos perseguidos. E os dois sobre educação popular. A educação popular na atualidade é o tema central do livro, coorganizado pelo professor Luciélio Marinho, fruto da produção dos alunos do doutorado em educação. É o resultado de todos os trabalhos finais da disciplina de educação popular, fazendo uma relação com os objetos de teses de doutorado e dissertação de mestrado na área de educação, no programa do PPG do Centro de Educação. O pensamento de Paulo Freire e Michel Foucault serviram de base para a publicação do livro Discursos da Educação Popular Contemporânea. Ele trata de educação popular, sucintamente falando. Ela tem um discurso do diálogo, da amorosidade, da libertação, mas o que a gente queria explorar, e o texto de certa forma faz isso, traz o fio condutor das relações saber-poder. E na educação popular a relação de poder é muito forte, porque se tem alguma coisa que caracteriza, ao menos na minha concepção, a educação popular, é o compromisso que ela tem com o projeto sociopolítico, junto com as classes populares. A impressão e lançamento dos livros são realizadas pela editora da UFPB, que está com o edital aberto para novos títulos. Esse edital irá contemplar 59 títulos de coletâneas de professores vinculados à pós-graduação. E, se ele não participar de algum edital, ele pode submeter o livro à editora universitária diretamente. Nós vamos passar pelos pareceristas ad hoc. Nós temos uma lista de pareceristas em nível nacional, alguns da instituição e de outras instituições também, que validam essa produção, a qualidade dessa produção, para que ela seja impressa. No próximo bloco, conheça os novos serviços e um pouco mais da história do CRAS. E o Fórum de Mulheres atua no combate ao assédio aqui na UFPB. Não saia daí! O Jornal Universidade volta já! O curso de gestão pública apresentou aos estudantes, na última quarta-feira, durante a terceira jornada acadêmica, perspectivas para as eleições deste ano. O evento foi criado com o objetivo de debater questões relacionadas à gestão pública no Brasil e apresentar o curso aos alunos. Nós estamos nessa terceira edição da jornada de gestão pública e, desde a primeira, a gente vem construindo, junto com os estudantes do curso, a questão dessas temáticas, seja temáticas do momento, sejam temáticas relacionadas ao curso de gestão pública. O tema escolhido para este ano foi os desafios e expectativas do atual contexto político brasileiro. A universidade tem o dever de debater a temática contemporânea dentro das salas de aula e fora delas, exatamente para apresentar o quadro de uma forma crítica, de uma forma ponderada, que possa abrir caminhos para uma reflexão mais qualificada. É um ano eleitoral, um ano muito importante e que a gente está sem informações. E sempre no debate vem essa discussão, o que tem a eleição com a gestão pública. Então a gente está sempre fazendo essa bela discussão. Murilo Vicente, estudante do terceiro período de gestão pública, participou pela primeira vez da jornada. A área de gestão pública é uma área que, além de toda a teoria na sala de aula, ela demanda muita prática e muita experiência. Então, quando a gente tem um evento assim, a gente consegue aplicar muito bem, contextualizar os conteúdos que a gente tem em sala e discutir eles em um ambiente mais real. Iridologia e naturopatia são as duas novas modalidades que o Centro de Referência em Atenção à Saúde, CRAS, implantou no Campo Zoom em João Pessoa. Saiba mais sobre essas áreas de atendimento. O CRAS, Centro de Referência em Atenção à Saúde, dispõe de mais dois serviços oferecidos aos usuários. Os pacientes agora podem receber consultas de iridologia e de naturopatia. A iridologia como uma ciência, uma arte, que permite avaliar a saúde física e emocional das pessoas através do estudo da íris, que é essa parte colorida dos olhos. Então, como a íris é um holograma, ela nos permite ver o estado da pessoa, suas fragilidades genéticas, suas predisposições e também seu perfil comportamental, tentando, através de uma avaliação holística, cuidar das pessoas e não especificamente cuidar de doenças. Então, é isso que se fundamenta, a iridologia e as terapias naturais, que congregam essa grande área da naturopatia, sempre tratando as pessoas de maneira natural, com as forças da natureza. Essas duas novas modalidades de atendimento compõem algumas das práticas integrativas e complementares, que avaliam o paciente de maneira holística, ou seja, analisam seu corpo inteiro. Elas são complementares. Elas não vieram para substituir as terapias convencionais, que são importantes, mas vieram complementar, integrar. Então, muitas vezes você tem uma infecção e o médico prescreve um antibiótico, mas você não quer só ficar tomando um antibiótico, porque ele tem muitos efeitos colaterais. Então, você toma ali uma unha de gato, uma planta medicinal, que melhora a imunidade da pessoa, para combater qualquer tipo de infecção. Então, o fitoterápico complementa, integra, não substitui. E isso que é bacana. E aqui na universidade, nós criamos recentemente a Liga Acadêmica de PIX, e estamos trazendo para o CRAS esse serviço, para que as pessoas não fiquem só resumidas a receber o tratamento convencional, mas possam receber o floral, a fitoterapia, a atenção homeopática, a acupuntura, o reiki, o ioga, a massoterapia, que são todas práticas que visam trazer bem-estar físico e emocional para as pessoas, sem qualquer efeito colateral, sem nenhuma toxicidade. E é por isso que a universidade está aí de parabéns, o CRAS especialmente, por oportunizar a sua comunidade o atendimento com as PIX. Conheça também um pouco mais sobre a história e os outros serviços oferecidos pelo CRAS. O CRAS foi implantado na UFPB em 2014, para prestar serviços de medicina preventiva e curativa a professores, estudantes, servidores técnico-administrativos, aposentados e pensionistas da UFPB, além de seus dependentes. Nós fazemos a medicina preventiva e curativa, por quê? Na medicina preventiva, nós estamos, inclusive, dando ao paciente condições de ele não estar procurando órgãos públicos de saúde para ser atendido. E a medicina curativa, nós fazemos o tratamento desse paciente. Segundo Virginia Mello, cerca de 17.600 pessoas estão aptas a serem atendidas no CRAS, as quais recebem atenção de forma humanizada. Nós prezamos cada dia mais pela humanização, pela qualidade e a dignidade das pessoas que são atendidas no CRAS. Sem dúvida nenhuma, o CRAS é um alento para os estudantes aqui da UFPB e profissionais e usuários. Passei pela UFPB, hoje sou usuário ainda do CRAS e, sem dúvida nenhuma, ele tem sido acalentador para os estudantes e profissionais que precisam de serviços de saúde. Eu acho muito importante, até porque, como eu sou universitária, então, assim, tem atendimento que a gente não tem acesso, na minha cidade principalmente, porque eu sou do interior, né? Então, aqui tem essa possibilidade de ser atendida. Então, assim, facilita muito a vida, principalmente para quem é universitário. Como são crescentes a demanda de usuários e a procura por novos serviços, a direção do CRAS requereu, junto à reitoria da UFPB, a realização de concurso público para o preenchimento de vagas de profissionais da saúde para o centro. Nós temos várias especialidades, mas queremos concurso para clínica médica, para endocrinologia, urologia, para a parte de ecocardiografia, ultrassonografia, endoscopia, oftalmologia, certo? E aí nós vamos ter condições de oferecer ao nosso público-alvo, que é a comunidade universitária, esses serviços que tanto faz falta e a demanda é muito elevada. Combater o assédio no Campos 1 da UFPB é o foco do Fórum de Mulheres em Luta, que já atua há um ano na universidade. Em busca de respeito, vez e voz para as mulheres, foi articulado um movimento feminista que deu origem ao grupo na instituição. O Fórum, ele é um espaço de organização política, não é um espaço de organização institucional administrativa. Então, nós geralmente acolhemos as mulheres em situação de violência. E passamos a acompanhar como que a instituição vai dar resposta à situação de violência na qual aquelas mulheres estão submetidas. E exigimos da instituição, enquanto coletivo de mulheres, os procedimentos institucionais cabíveis. E muitas vezes também acompanhamos essas mulheres na justiça comum. A professora Margarete Almeida participa ativamente do Fórum, que também reivindica melhorias na assistência às vítimas de assédio na UFPB. A principal reivindicação das mulheres aqui é que a gente tenha uma universidade livre para as mulheres, livre das opressões, do machismo que é velado. Uma das principais reivindicações nossas é ter uma ouvidoria especializada e um centro de acolhimento às vítimas de violência dentro da instituição e onde a gente possa ter um sistema punitivo para quem diariamente oprime, constrange, seduz e violenta essas mulheres, sejam violências psicológicas, morais e até sexuais. Alunas vítimas de violência encontram no Fórum apoio, além de incentivo para se fortalecer e lutar. Eu fui vítima de assédio sexual aqui dentro da universidade e nós conhecemos o Fórum através de um minicurso que teve no nosso departamento. Nós conversamos com a professora, que já fazia parte do Fórum, relatamos tudo para ela e ela guiou a gente, ela apresentou a gente para outras professoras que saberiam mais da área jurídica, para todos esses caminhos e elas encaminharam a gente. Aí nisso a gente acabou conhecendo o Fórum de Mulheres e se engajando, entrando nas comissões porque a gente vê a necessidade de um grupo de mulheres empoderadas aqui dentro da universidade. No próximo bloco, veja como foi o segundo seminário Advocacia, Mediação e Arbitragem e evento debate as dificuldades das mulheres nas áreas de ciência e tecnologia. O Jornal Universidade volta já! A Universidade recebeu esta semana a visita do delegado da Receita Federal na Paraíba, Marialvo Laureano. O encontro serviu para apresentar a campanha Destinação. O delegado da Receita Federal na Paraíba visitou a UFPB para divulgar a campanha Destinação, a qual propõe que cada contribuinte doe parte do seu imposto de renda a fundos dos direitos da criança e do adolescente. A Receita Federal, dentro do programa da declaração do imposto de renda, já disponibiliza um local para que se possa fazer essa doação. E a doação é bem simples. E o que é importante, você não vai despender dinheiro seu. A doação, ela vai diretamente para o fundo dos direitos da criança e do adolescente e é aplicado nos projetos para a criança e do adolescente. E o cidadão, ele pode escolher qual é a cidade. Nós temos 20 cidades na Paraíba que tem o registro para receber esses recursos. A UFPB foi procurada para ser parceira na divulgação da campanha e no incentivo à adesão do contribuinte. Achei muito interessante, nós já divulgamos no Conselho Universitário, já pedi às professoras para que possam divulgar no Concep. Vamos fazer uma ampla divulgação e temos feito na nossa página da universidade, na nossa TV universitária com vocês, de dar esse apoio, de fazer mais essa parceria e parabenizar por essa ação. Eu acho que no futuro, inclusive, a universidade pode ser, inclusive, favorecida por ações desse tipo. Nós temos aqui a Escolinha de Educação Básica, nós temos crianças e adolescentes no hospital universitário e nós pensamos que isso pode ser uma campanha que pode também viabilizar algumas ações aqui na UFPB no futuro. O Núcleo de Estudos de Métodos Extrajudiciais de Conflitos da UFPB realizou o segundo seminário Advocacia, Mediação e Arbitragem para alunos da graduação em Direito. Verificando aqui as causas e as matérias, nós podemos perceber que muita coisa dá para ser decidida em sede e instância extrajudicial. Se nós tivermos uma cultura que preze mais pela pacificação social, pela solução de controvérsias, então muita coisa poderia ser resolvida antes mesmo de chegar ao judiciário. O NUMESC é um núcleo de estudos aqui da Universidade da UFPB, em parceria com o IDCC, que é uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, formada majoritariamente por professores desta universidade e de outras a nível de Brasil, e que vem primando pela pesquisa, pelo aprofundamento teórico em temas relacionados à solução de controvérsias, e também em matérias correlatas, e também em praticar, certo? Em simular, para que nós possamos construir no nosso aluno, desde já, a cultura de solução, a cultura de pacificação. Através da prática de mediação e arbitragem na universidade, a sociedade ganha profissionais qualificados para reduzir o número de processos judiciais. É uma contribuição para o Estado, porque nós sabemos que os tribunais hoje estão abarrotados de processos, e a geração dos advogados que saiam das faculdades, que saíam das faculdades, eles utilizavam mais o litígio e o processo judicial para a solução das questões. E as novas gerações, os novos alunos de direitos estão saindo da faculdade com esse novo perfil, desenvolvendo competências e habilidades no sentido de utilizarem esses métodos para solucionar os conflitos sociais, as relações interpessoais e as questões comerciais, enfim. Luiz Augusto está no quarto período da graduação e pôde exercitar as técnicas de resolução de conflitos. É interessante para a nossa formação acadêmica, justamente porque aprendemos outras formas de resolver conflitos que não sejam exatamente em âmbito do poder judiciário, no âmbito judiciário com o juiz formalmente. E, além disso, incrementa também na nossa oratória e na atuação mesmo como representantes em partes em meio litígio. Foi realizado na última quinta-feira, no auditório do Centro de Tecnologia da UFPB, o IDEI. O evento debateu as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no meio acadêmico e no mercado de trabalho, nas áreas de ciência e tecnologia. Hugo Bispo foi lá conferir. Além de oficinas e palestras, o evento serviu para comemorar o primeiro ano de atuação do UI na UFPB, organização que, na sigla em inglês, significa Mulheres na Engenharia. Nossa principal missão é incentivar as meninas a não desistirem do curso de engenharia. Principalmente a gente sofre muito porque, ao passar do tempo, poucas meninas permanecem no curso. Segundo dados da palestra de abertura, ainda há grande concentração de mulheres em cursos de saúde e humanas, enquanto as áreas de ciências da natureza e tecnológicas são predominadas por homens. Nosso grupo tem estudado muito sobre isso. A principal razão é a educação. As mulheres são mais educadas para profissões relacionadas ao cuidado, à assistência e à maternidade. E os homens, desde pequenos, são acostumados a brinquedos que induzem a criatividade, bloquinhos de montar, robozinhos. Então, eles são educados e voltados mais para a tecnologia. Além disso, existem barreiras. Pais, por exemplo, que dizem, minha filha é engenheira, você não vai conseguir emprego. Minha filha é computação, isso é coisa de homem. Então, são barreiras dentro da família e barreiras também nas escolas, que a gente pode mudar através de eventos como o de hoje. Para esta palestrante, as perspectivas para o futuro são boas. Desde a minha época de faculdade, nós éramos poucas pessoas, poucas mulheres. Mas, a partir daí, até hoje em dia, eu vejo uma quantidade bem maior de meninas interessadas na área de exatas. Todas as engenharias, não só a engenharia elétrica. E eu acho que isso está criando um paradigma muito positivo para o Brasil e para o mundo. Hoje, as mulheres, na verdade, estão participando em todas as áreas. Mas a área da engenharia não é mais um bloqueio. É um acesso muito bom para as mulheres. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. O Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube.